Dia 13 de outubro de 2013, aqui na casa do Júnior, a gente está ensaiando umas modas E aproveitar esse ensaio e fazer um vídeo, não é não? Vamos lá Fazer a moda do Marcos Odeiro e Cleitão Torres Eu não gosto muito dessa moda Não, não gosto, a moda é ruim demais, a dupla é ruim também Ela vai tentar piorar ou estragar um pouquinho mais Fazer, oferecer para o nosso amigo Kleber, que também não gosta dessa moda Vai arroscar o chifre com o barranco, sair rastando, daí levantar fumaça Saudade de não poupar ninguém? Vamos lá? A saudade é uma cadeia e dentro delas vou detendo Mais uma frase esquecida no livro do sofrimento Uma folha sem o galho, que hoje seca no relento O amor que foi embora, fez a alegria de outrora transformar-se em torneio Bate o sino da tristeza dentro do meu coração Que ao mesmo tempo luta contra a mágoa e solidão Mas essa é a rotina de quem sofre de paixão Pra esquecer triste passado É preciso ser tocado pela força do perdão O desprezo pra quem ama é igual uma navalha Que vai cortando a esperança e o coração extraçalha Mesmo assim quero ser forte nessa tua batalha Na corrida do amor Pretendo ser vencedor Eu conquistando a medalha Beijo a flor, procuro as flores pelo instinto que ele tem Vou fazer da mesma forma procurando outro alguém Adeus meu sonho adorado Me despeço sem desdém A verdade é nua e crua A saudade continua E nunca poupa ninguém